Boa tarde, bem-vindos ao Centro Cultural Peneto da Saudade para mais uma conversa deste ciclo Limites e Transgressões, que é um ciclo de conversas que pertence ao Programa Convergente do Ano Zero, que está a decorrer em Coimbra até o final de janeiro. Têm sido conversas muito interessantes, aliás, se quiserem ver as anteriores, podem ir ao nosso canal YouTube, onde estão todas as conversas deste ciclo, com interpretação também em língua gestora portuguesa, e para onde irá esta conversa, que com certeza não será menos interessante que as outras todas. Então, connosco hoje temos dois alunos da literatura. Temos o professor... Não se faça pequenino, até porque é muito alto para isso. Osvaldo Silvestre é professor na Faculdade de Letras, é diretor do Departamento de Línguas, Literaturas e Cultura, dá aulas também no curso de estudos artísticos, portanto é um homem que não se limita, não se foca só num determinado ponto das artes e das literaturas, mas também é um ensaísta, é um investigador e, portanto, é um homem que vale a pena também ouvir. E foi por isso que pertenceu... Deixem-me só explicar aqui uma coisa. Este ciclo de conversas teve um pequeno grupo de curadores, mas nós pedimos auxílio a um grupo de pessoas que nos ajudasse a escolher os nossos convidados. E uma das pessoas foi exatamente o professor Osvaldo Silvestre, que é um homem conhecedor daquilo que se passa em Portugal e no estrangeiro, em várias áreas do conhecimento, nomeadamente ligados a esta área mais artística. Então, nós também, com certeza, que o teríamos de convidar para ele mediar uma das conversas. E a conversa que hoje ele está aqui para mediar é a conversa com Hélder Cancela, que também é um conhecido escritor, jovem também vencedor de prémios, e como ele vai ser apresentado muito melhor do que eu poderia fazer pelo professor Osvaldo Silvestre, e, portanto, eu vou deixar de falar, até porque a minha voz ainda não está católica, um bocado mais protestante, vou deixar aqui estes dois homens ilustres das nossas literaturas e das nossas artes a conversar e a permitir que nós conversemos com eles. Muito obrigada por terem aceitado o convite para estar aqui. Por favor. Muito obrigado. Bom, eu queria deixar claro que o foco desta conversa é a obra do Hélder Gomes Cancela, que é profissionalmente professor nas Belas Artes do Porto, formou-se em Filosofia aqui na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e é várias coisas, não é só um romancista, embora estejamos aqui, creio que sobretudo para falar dos romances dele, que tem deixado uma marca muito forte na literatura portuguesa contemporânea. E essas várias coisas que o Hélder é, refletem-se numa questão que é um pouco anecdótica, mas não é só anecdótica, que é curiosa, que é a questão do nome da pessoa que está aqui hoje. Porque ele tem vários nomes a circular. Eu vou fazer o elenco desses nomes e das várias atividades. Porque ele tem três nomes a circular nos livros que existem dele. O primeiro nome foi Hélder Gomes, depois Hélder Gomes Cancela, e depois H.G. Cancela. E isto tudo está muito bem patente nas obras dele lá no domínio do ensaio. O primeiro livro que ele publicou, e está aqui também uma pessoa que tem alguma coisa a ver com esse livro, com essa obra, o António Pedro Pito, que foi o orientador desta tese do Hélder. Em 2004, é uma tese, é um livro, é uma obra bastante importante no domínio da estética, Relativismo Axiológico e Arte Contemporânea, de Marcel Duchamp à Arthur C. Dentel, Critérios de Receção Crítica de Obras de Arte. Seguramente, creio eu, o mais denso da reflexão publicada em Portugal sobre este filósofo analítico, Arthur C. Denton. Eu li-o quando o livro saiu, e, de facto, foi um livro que me acompanhou durante bastante tempo. Portanto, aqui ele chamava-se Hélder Gomes. Mas depois, por exemplo, em 2014, publicou um outro ensaio, O Exercício da Violência, A Arte em Quanto Tempo, já com o nome de Hélder Gomes Cancela. Ele, aliás, creio que eu fiz uma apresentação deste livro, não foi? Aqui em Coimbra. E, em 2016, um livrinho numa coleção que eu dirigi na imprensa da Universidade, e que se interrompeu, enfim, e por razões que melhor não abordarmos, dedicado a Benedict O'Arte, uma pessoa que, aliás, foi o Hélder que me apresentou uma vez. Creio que na livraria da Almedina, ali embaixo, ao pé da Praça da República. E aí também é Hélder Gomes Cancela. Mas, mais recentemente, isto é um ensaio, não é? A Humanidade dos Monstros, Representação e Anamorfose, 2020. E aqui o nome do ensaísta já é Hélder Gomes Cancela, não é? Portanto, a diferença do ensaísta parece que se está a esbater este nome. Ele é também poeta, com o livro Novembro, editado em 2003, com o nome de Hélder Gomes Cancela, e depois, então, a sua vasta, já vasta obra ficcional, iniciada em 1999, com este livro Anunciação, Como podem ver, a Galha Cancela, depois, um interregno significativo para o segundo livro, Derra Rústica, em 2011, e a partir daí, enfim, uma publicação muito regular, suponho que também, porque encontrou uma editora que garante essa tranquilidade editorial, e essa regularidade da Relógio d'Água, com vários livros, eu tenho aqui alguns, não os trouxe todos, A Terra da Nauman, A Impunidade, o livro imediatamente anterior a As Pessoas do Drama, de 2017, o livro com que ganhou o grande prémio de romance e novela da Associação Portuguesa de Escritoris. E, portanto, é um ator muito consagrado, desse ponto de vista, acaba de sair um novo livro, não é? Nós todos... Sim. O Helder, aliás, acaba de me dizer que o livro, se calhar, ainda não está assim muito nas livrarias, está mesmo a chegar, eu vi na net, mas, de facto, não tinha ideia deste livro. E, portanto, eu não sei se esta questão merece alguma conversa, a questão do nome, não é? porque eu não sei se é só uma questão anedótica ou se há aqui uma questão que é a questão das suas várias personas, sobretudo o ensaísta e o ficcionista. E parece-me que, em relação a isto, embora este livro agora ceda, digamos, ao nome do ficcionista, parece-me que havia a tentativa de criar aqui uma demarcação na sua obra entre o ensaio e o resto, não é? Não sei. Sim, é possível. Boa tarde. Sim, claramente, havia uma tentativa de separar aquilo que era um registro mais assumidamente literário daquilo que seria um registro ensaístico ou académico. Académico, claramente, aquilo que é o texto da tese e, por isso mesmo, o nome com o qual assinamos as atas. E depois, na fronteira entre aquilo que já é o ensaio e aquilo que já é o texto literário, precisamente, o Hélder Gomes cancela e depois o Agávia cancela porque é um momento em que os ensaios me parecem demasiado duros, demasiado, no meu caso, demasiado faculdade de belas artes e eu procuro modelar os textos de modo a que eles possam ser lidos fora deste registro absolutamente académico e fora de um público muito especializado que na minha parte das vezes é um não público porque os textos académicos são textos muitas vezes retóricos que ficam fechados e se esgotam no momento da publicação. Seria uma grande discussão. Mas o Hélder trouxe um textinho, não é? Podíamos abrir as hostilidades vendo esse texto, não é? Sim. Já que se deu ao trabalho de escrever um textinho podíamos ouvir o texto e depois continuamos a nossa conversa. Perfeitamente. Eu, quando fui convidado para aqui foi-me dito que aquilo que é o hábito destas sessões é o de que os convidados tragam um objeto o objeto que pode ser um objeto objectual que pode ser qualquer forma de experiência e eu trouxe de facto aquilo que é o objeto que eu tenho para propor. Objetivamente brincando com as palavras objetivamente eu pensei que o objeto que eu traria poderia ser uma folha em branco e se nós quisermos entrar numa questão mais pessoal as folhas em branco aos quais me refiro são folhas de papel almaço de 50 linhas que já não se encontram à venda e que nós e que eu consegui andar a rebuscar as papelarias que eu conhecia do Porto de Coimbra etc. etc. à procura dos últimos exemplares são efetivamente folhas de papel almaço altas rústicas que exigem uma letra muito pequena mas de facto parece sempre que seria redundante trazer uma folha de papel almaço pelo que lhe trouxe um textozinho mas ainda tem muitas dessas folhas ainda que tenha quando acabarem deixa de escrever aproximadamente eu neste momento ainda tenho muitas fazendo uma uma estimativa entre as folhas que eu gasto e de facto papel almaço de 50 linhas exige uma letra muito pequena pelo que uma folha de 50 linhas dá 3 páginas ou 4 de um livro desses o que significa que ainda tenho papel almaço para um conjunto considerável de textos digamos que tão me parece a não se livram de mim ou não sei ficámos descansados em qualquer dos casos parece-me que seria redundante ter trazido as folhas de papel almaço e resolvi escrever um pequeno texto sobre a própria ideia da folha em branco entretanto cruzei com o próprio motivo deste ciclo de conversas limites e transgressões e resultou um texto que é um texto curto só ficamos já a saber o que contamos são duas isto é para cima e meia mas é um texto razoavelmente denso e eu tenho que razoavelmente duro do ponto de vista de ponto de vista temático e conceptual eu vou ler eu vou ler se alguém não há sempre telemóvel ora bem chama-se de facto documento em branco curiosamente vamos ao processo criativo quando eu me sentei a escrever eu escrevi primeiro numa folha numa ficha o que lá estava era folha em branco mas quando eu abri o documento no Word o que me apareceu foi documento em branco e de facto documento em branco é aquilo que nós encontramos na página do ecrã que ele ficou documento em branco e não folha ou página em branco em qualquer dos casos estamos diante de uma relação que é transversal os ecrãs são hoje muitas vezes as nossas páginas em branco bom documento em branco não existem documentos em branco dentro dos olhos de quem escreve de quem desenha ou de quem pinta ou fotografe qualquer ecrã e qualquer folha já estão cobertos pelas palavras e imagens que constroem a nossa consciência do mundo lugar mitológico de bloqueio ou de descoberta a página em branco revela-se um palimpo sexto de palavras e de imagens rasuradas memórias soltas esquecimentos recordações deturpadas figuras difusas e distorcidas ou nítidas mas viciadas este palimpo sexto é fundador da ideia de escrita e de produção imagética mais do que as margens do ecrã mais do que as linhas ou os limites da folha de papel são essas palavras e imagens prévias que configuram a escrita ou as artes como espaço de possibilidade e são também elas que demarcam as margens escreve-se encadeando sobre palavras amonto usadas por outras bocas e por outros pensamentos fotografa-se desenha-se encadeando-se encadeando-se sobre imagens moldadas por outros olhos e outras perceções como qualquer processo de transmissão este encadeamento é atravessado pelo erro pela perda e pela apropriação perspetivada os olhos que leem e interpretam nunca coincidem com aqueles que escrevem os olhos dos espectadores nunca coincidem com os dos autores enquanto condição da identidade de quem escreve ou regista o encadeamento é um desencadeamento uma desarticulação interior às linguagens um quebrar ou subverter das linhas que forjam as ligações ao mesmo tempo este processo de inscrição da identidade num espaço recebido qualquer que seja a modalidade da relação de recepção herança apropriação roubo todas são legítimas reforça a transmissão e subverte-a transmissão e a subversão são o espaço do possível o plano no qual as representações se tornam atualizáveis enquanto experiências individuais e coletivas o documento em branco é este espaço do possível e da liberdade lugar de inscrição do eu e do nós da comunidade e da diferença que a questiona um lugar em aberto cujo grau de abertura é definido pelo seu grau de condicionamento aquilo que permite e aquilo que provive confundem-se a subversão exige a regra um substrato estável de referências partilhadas esta margem não é ou não é apenas a linha de demarcação entre um interior e um exterior a margem é a presença interior no interior daquilo que não é inteiramente compatível com ele esse espaço de compatibilidade e de disrupção que se abre à continuidade e à diferença o possível de uma linguagem e de uma época de um contexto cultural e de um grupo e de um conjunto de opções políticas estéticas sexuais económicas etc é um espaço moldável este possível este documento em branco não é exatamente um ponto de partida e nunca será um ponto de chegada o texto a imagem ou sons definir-se-ão alguns no interior de um conjunto de possibilidades a explorar que são elas próprias moldadas por esses textos imagens e sons é um possível que se prolonga e se compromete a cada atualização dentro de um espaço cultural e de uma linguagem criativa a ação individual é sempre potenciada ou restringida pelas ações dos outros membros da comunidade um gesto individual pode abrir possibilidades a serem exploradas por outros agentes e outros gestos inversamente a ação reiterada de uma comunidade de autores ou de leitores ou de espectadores ou de instituições naquilo que elas valorizam naquilo que valorizam ou rejeitam pode produzir um fechamento das possibilidades individuais a censura exterior e a auto-censura interior implicam-se e prolongam-se nenhum possível é incondicionado e nenhuma liberdade o será a liberdade é este documento que nunca está em branco um possível que já estava condicionado mas não preenchido que já está esboçado e rasurado mas não escrito e que nunca é um fim em si mesmo é apenas um meio que não determina fins no espaço literário artístico ou político as páginas e os fins permanecem sempre imperfeitos muito bem Helder e talvez pudéssemos eu tinha aqui dois ou três tópicos para falarmos e talvez pudéssemos encadear isso no primeiro e segundo destes tópicos porque ocorreu a uma certa altura aliás nos debates prévios a estas sessões lembro-me de um debate sobretudo bastante intenso também com o João André que estava aqui sobre a questão da transgressão também com a Isabel a Isabel tinha a questão de saber se a transgressão hoje era um critério assim tão que permitisse produzir um recorte assim tão nítido na arte contemporânea que é uma questão realmente difícil e quando eu voltei a ler os seus livros e tal agora ocorreu-me que de facto a sua obra é uma obra muito adequada ao tema destas conversas é limites e transgressões não é? há diz logo uma transgressão ético-moral muito forte de anunciação até ao último livro que eu li impunidade a anunciação termina com o homicídio de um recém-nascido impunidade da questão do incesto e por outro lado tem por um lado há essa transgressão ético-moral e há também um tema de que a Lídia há bocado falava antes que começamos esta conversa o tema da violência que até já o levou a congressos para falar do tema da violência portanto há essa transgressão e por outro lado e eu acho isto muito curioso há uma transgressão formal mínima na sua obra ela ainda está patente nos dois primeiros livros na anunciação e na Rústica por exemplo naquele mínimo herdado do movimento moderno digamos assim que é não usar maiúsculas não usar maiúsculas que depois o Helder acho que com grande clarividência abandonou não é? porque percebeu que isso era uma espécie de folclore menor naquele caso da sua escrita não é? e de facto aqui estas duas coisas por um lado há uma ótica muito transgressiva do ponto de vista ético-moral e por outro lado do ponto de vista formal eu diria que os seus livros não colocam problemas de maior ao leitor não é? e mesmo o Helder nos seus ensaios por exemplo neste não perde uma ocasião de exorzir teoricamente digamos nas consequências e nos avatares da vanguarda que hoje em dia já seria uma coisa um bocadinho fora de sítio e fora de contexto e isto tem a ver também com este seu texto quando diz que não há página em branco etc como se avesse uma grande consciência de tudo o que está por trás quero falar um pouco disto desta duplicidade desta ambivalência entre uma transgressão muito forte de um domínio e uma não assim tão forte do ponto de vista formal bom sim eu suponho que seja isto é inteiramente legítima a observação os dois primeiros livros de facto tinham a opção de não usar maiúsculas e aquilo que era um movimento de restrição de alguma maneira tratava-se de reconhecer eventualmente de forma errónea que reduzindo ao mínimo no plano formal se potenciaria aquilo que era dito no plano do conteúdo ainda há algum momento tornou-se claro para mim que aquilo que eu estava a fazer era a construir um obstáculo para quem quisesse ler o texto e que verdadeiramente ele seria prescindível e que os textos viveriam independentemente de terem minúsculas ou terem minúsculas duas dimensões primeiro a dimensão formal sim é possível os textos os meus textos são genericamente bastante bastante conscientes de si mesmos no plano formal o que significa que não confundem aquilo que é a inventividade formal com aquilo que é a inventividade conceptual automática etc etc de alguma maneira trata-se de uma opção de caminhar na direção do leitor ou seja assumir que qualquer exercício de escrita e de leitura implica uma relação múltipla entre diferentes indivíduos mas cabe ao leitor parte do trabalho mas cabe a quem escreve dar alguns passos na direção do leitor não significa fazer o texto fácil não significa fazer o texto dado ou imediato mas significa dar a quem lê as condições de leitura e nesse sentido a consciência de alguma frugalidade formal diz respeito precisamente a esse desejo repito não é um desejo de facilidade é um desejo de não colocar obstáculos formais ou de confundir aquilo que é a forma com qualquer tipo de subversão se nós quisermos agora passando para o plano das vanguardas há muito que compreendemos que aquilo que é aquilo que é aquilo que é a dimensão formal das vanguardas do modernismo os diferentes modernismos que foram atravessando o século XX das artes plásticas à literatura etc etc cumpriram um papel cumpriram um papel de libertar precisamente a própria expressão plástica ou expressão literária dos condicionamentos da forma mas também cumpriram o papel de nos permitir não pensar na forma enquanto elemento determinante porque de outro modo estaríamos tão condicionados quanto qualquer outro modelo formal clássico bom eu não sei se os textos são ou não são do ponto de vista formal eu diria que não são conservadores mas eu tento que sejam frugais eu tento que sejam eu também não digo que são conservadores acho essa nota curiosa exatamente é que é assumidamente é possível pensar que estamos diante de um registro razoavelmente conservador razoavelmente pouco consciente de si próprio do ponto de vista formal quando aquilo que eu tento é de alguma maneira fazer com que a forma não se constitua um obstáculo mas sempre apesar disso eu tento não sei se consigo ser bastante exigente no plano no plano da escrita no plano da forma eu não estava a dizer eu percebi que eu não estava a dizer até porque o leitor dos seus livros acha que se lembra sempre de alguns passados muito fortes lembra-se por exemplo agora vou usar latim o incipit você domina muito bem a retórica do incipit ou seja como começar um romance como terminar e o explícito tudo isso é muito promeditado nos seus livros como é manifesto há fragmentos que às vezes se repetem etc portanto é evidente que há um trabalho nesse domínio eu só dizia é que de facto essa preocupação por exemplo aquela coisa das mirúscolas de facto relendo os primeiros livros de facto era dispensável de facto era dispensável e os outros livros de facto a questão da sua escrita é outra é a questão da densidade não é? de uma coisa que vai crescendo como se fosse uma corrente que a certa altura quase que afoga a luta mas é é diferente colocas de ponto claro é isso que eu queria dizer talvez eu pudesse continuar a primeira questão da transgressão ética fazendo uma referência aqui a um autor que também surgia num texto que era basicamente um texto do João André que funcionou como referência para estas conversas é que fala-se muito por exemplo da exploração de situações limites nos seus livros e eu acho com razão essa é uma descrição que acho que faz sentido e parece-me que isso desloca a questão para uma certa referência diria a Bataia que tendo a reconhecer de algum modo nos seus livros e uma referência que nós talvez pudéssemos resumir em dois títulos de Bataia um a literatura e o mal eu acho que seria um metatítulo para a sua obra a literatura e o mal mas um outro título também de Bataia que também parece que podia ser quase um segundo metatítulo seria a experiência interior enfim é o Paulo de comentar mas é possível no que respeita a Bataia dizer simplesmente que não é um autor que naturalmente de ali não é um autor que seja para mim verdadeiramente referência provavelmente o Poucau sem dúvida o Derrida sem dúvida mas não matem é curioso sim bom de qualquer modo no que diz respeito a essa essa vinculação à transgressão ou ao mal quem quer que escreva quem quer que tenha qualquer atividade criativa na contemporaneidade depara-se com uma situação razoavelmente paradoxal vivemos num tempo de excepcional permissividade genericamente tudo é possível tudo é possível tudo é legítimo nós vemos ciclicamente emergir aqui ao além protestos de natureza protestos de natureza religiosa de natureza política quanto ao conteúdo de alguns trabalhos plásticos mais recentemente vimos emergir um conjunto de também literários não se esqueça de só um nome deixa de que até já perdeu um olho também literários mas são aqueles casos de tal maneira anedóticos e excepcionais mas que por isso mesmo é um livro anedótico sim talvez não seja anedóticos no sentido de que são esporádicos e são de tal maneira únicos que se fazem referência esporádicos simplesmente dentro do contexto do ocidente dentro do contexto estamos a falar deste ocidente global quaisquer que sejam as suas margens os seus livros teriam muitos problemas fora em vários países fora do ocidente sim estamos a falar deste ocidente estamos a falar é legítimo nem sabemos sequer se é pertinente assumir que existe este espaço de comunidade que é um ocidente que já agora vemos na atualidade atravessado por movimentos de cancelamento e de censura que decorrem já não de posturas sensórias tradicionais fundadas em poderes políticos mas fundadas em identidades identidades de género identidades étnicas o que significa que de alguma maneira apesar de tudo estava eu comecei por dizer que estamos num espaço de permissividade e continuar já que estamos mas apesar de que este espaço de permissividade é mais problemático do que poderíamos pensar é problemático no que diz respeito à nossa capacidade de de legítima ou ilegitimamente ofender a nossa capacidade ou legitimidade de pôr em causa a identidade dos outros e de facto nós estamos a assistir a um movimento que inversamente pode ser também entendido como o nascimento de outras formas de censura censuras comunitárias etc em qualquer dos casos continua aparecendo num espaço de permissividade criativa sem precedentes provavelmente na história da humanidade tudo é possível ser dito neste espaço alargado deste ocidente que nós não conhecemos as margens sem grandes consequências sem grandes consequências não pelo que apostar apenas no plano criativo numa qualquer forma de numa qualquer forma de choque tentativa de chocar ou de ou de produzir situações límites para chocar é em termos criativos uma opção limitada ou seria necessariamente uma opção limitada porque a nossa capacidade de nos chocarmos qualquer que seja já está muito esmeecida digamos mas aí podia-se introduzir uma questão que eu acho que é uma questão não tenho grandes dúvidas sobre a resposta mas quando o Helder trata temas realmente ásperos difíceis e tem coragem de os tratar não o faz obviamente para chocar não é? falo por outra razão podia falar disso? bom em termos criativos qualquer pessoa sabe que faz-se aquilo que fazemos porque se faz aquilo que se faz não há uma predeterminação por muito consciente que seja atividade em dado momento é um pouco como parece-me avançar no escuro tateando aquilo que está aquilo que é o nosso caminho aquilo que é o nosso caminho que nós não vemos ou caminhar como o anjo da história de Walter Benjamin que avança de costas para o futuro bom nós avançamos sempre de costas para aquilo que vamos escrever desse ponto de vista não há uma predeterminação há um mundo que se vai construindo situações lá com outras situações poderíamos ter feito outras opções de partida poderíamos ter outros resultados à chegada porque é que nós temos um conjunto de imaginários razoavelmente agrestes e razoavelmente transgressores mas aí se calhar convém não esquecer às vezes nestas conversas nós esquecemos que o motivo destas conversas são os 50 anos da revolução consegue-se imaginar a escrever os seus livros porque a sua resposta enfim é aquela que eu esperava os temas que trata são os temas que tem que tratar mas imagina-se agora num regime reaparecido e aquilo que parecia uma coisa absolutamente natural como beber água e felizmente continua a ser como beber água em Portugal embora nem sempre há problemas gostava de lembrar os problemas por exemplo de um livro que acaba de sair não enquanto livro mas enquanto peça teatro do Tiago Rodrigues Catarina ou a Beleza de Matar Fascistas que foi por exemplo censurada em Roma não por acaso a gente sabe o que é que se passa em Itália e mesmo aqui já ouvi vários comentários que circulam de pessoas que não leram o livro não assistiram a peça etc mas quer dizer não imagine-se num outro universo você é um ficcionista imagine-se num universo que não é um universo de liberdade 50 anos de liberdade imagina-se a escrever outras coisas a questão é extremamente pertinente eu não sei eu não sei porque na verdade aquilo que nós verificamos é que os mecanismos de autocensura são muito fortes retrospectivamente e sem pôr em causa de todo a qualidade e os projetos criativos dos autores que viveram durante a censura nós depois do 25 de Abril não descobrimos nenhuma grande obra que estivesse por publicar à conta da repressão censória ou seja de alguma maneira os mecanismos da censura terão sido parcialmente interiorizados o que significou que escreve-se ou produz qualquer forma de arte no interior das balizas que a comunidade define e nesse sentido eu não consigo imaginar o que é que poderia pensar ou ser num espaço atravessado pela censura provavelmente nós temos de passar a palavra ao público mas eu tenho aqui só mais uma pergunta tenho mais do que uma mas o público também tem de dialogar com o Helder aproveitar o facto de estar aqui abusar dele eu queria reportar uma entrevista da Isabel Lucas com o com o Helder em que a certa altura o Helder afirma assim para mim o essencial na literatura no romance é a construção de um espaço narrativo a construção mesmo de um mundo o mundo onde estamos e a partir do qual a realidade parece azorzímil mesmo a mais invasímil a minha pergunta era tem a ver com uma coisa muito flagrante nos seus livros que é a grande variedade temática da sua aula trata de coisas muito diversificadas os mundos que trata são muito diversificados o Helder não é aquele paradigma de escritura obsessiva sei lá como o Borges que fala sempre a gente diz uma coisa borgesiana e se sabe mais ou menos de quem é ou pessoa e nós pensamos logo em todo aquele drama platónico sobre a realidade e sobre o sujeito também se a realidade existe ou não o sujeito etc mas o Helder de facto tem uma grande variedade temática vai desde um livro com uma anunciação que já agora eu acho que o que lhe valeu quando foi publicado este livro é que a igreja não leu este livro enfim há aqui várias coisas que dariam ampla discussão o livro num certo sentido é lançado por uma leitura ecfrástica de um quadro de uma anunciação e depois o que acontece com a anunciação é uma coisa muito perturbadora ao longo de todo o livro não é? e isso vai até sei lá a um livro que eu acho fantástico é este A Terra de Não Humano que é um dos livros mais fantásticos que eu já li que é o Helder a imaginar o universo antes do grande meteorito dá 65 milhões de anos e umas criaturas umas personagens que às vezes a gente percebe que são saúrios e como ele cria toda uma ficção com essas personagens é realmente extraordinário eu como gosto muito de ficção científica e isto é à sua maneira de uma ficção científica adorei este livro mas são livros de facto muito diferentes e esta grande variedade temática é explicada por isso por essa poluição de criar muitos isso para si é mais forte do que digamos esse lado obsessivo do autor que trata quase sempre do mesmo tema ou do mesmo tópico ou do mesmo motivo pois não me revejo completamente nessa formulação de uma grande variedade temática exceptuando a terra de não humã claramente é um é um registro distinto tratou-se de ter uma história de imaginar e de criar uma realidade que fosse que fosse exterior à nossa experiência mas inteiramente verusímil na verdade o livro pode ser acusado de antropomorfismo todo aquele comportamento todas aquelas valores instituições são da criação de uma sociedade utópica fundada na ideia de futuro que é uma ideia inteiramente moderna num espaço que nós sabemos na beira do abismo mas exceptuando esse livro que foi construído em condições particulares era aquela história contar desenvolver um imaginário eu creio que todos os outros se enquadram num registro bastante consequente de alguma maneira é possível pensar que eles se vão encadeando uns nos outros sem que haja efetivamente uma congruência narrativa mas inclusive alguns personagens transitam de uns livros para outros desse ponto de vista de qualquer modo nós vamos mudando eu já não sou a pessoa que escreveu aquele livro de anunciação provavelmente era ingênuo o suficiente para construir toda aquela toda aquela encenação algo algo violenta ou mesmo o impunidade eu creio que já não era capaz de escrever aquele livro não é que não fosse no plano formal ou não é que não fosse no plano intelectual mas em termos humanos transformamos-nos interiormente e por consequência aquilo que é o resultado do trabalho de escrita também se transforma nesse sentido há um movimento de produção da diferença primeiro que genericamente sendo honesto e sincero ou sendo sincero já como posso ser honesto como queira aquilo que eu tento sempre quando quando tenho as páginas em branco é escrever o mesmo livro que escrevi antes porque esse eu sei que resultou é claro que a história já não é a mesma eu sei que as palavras já não são as mesmas mas de alguma maneira tentar que aquilo que foi uma aprendizagem de escrita possa ser transposto para um novo quadro narrativo para outro contexto de desenvolvimento ou outro tema mas de alguma maneira repetindo não exatamente o espaço de conforto porque a partir do momento em que nós temos as páginas em branco somos lançados numa espécie de abismo estamos em queda permanente até o momento em que aterramos com maior ou menor violência com o texto concluído mas de alguma maneira saber que podemos firmar os pés de forma mais ou menos sólida no ponto de partida que foram os livros anteriores foi o livro anterior mais precisamente só para terminar aqui de facto é capaz de ter razão também há muitos fatores recorrecidos no seu trabalho está-me a ocorrer um que é uma certa omnipresença do fim ou seja os livros terminam e terminam mesmo na maior parte dos casos e nós temos dificuldade em imaginar uma continuação e há assim um lado pesado em torno do fim e aí isso faz sentido também com o livro o não que é o fim apocalíptico digamos assim como é que vê isso é sensível a essa ideia ou não vai ter outro fim não sei isto é não sei no plano no plano pessoal poderia ter algumas considerações no plano da no plano da escrita da construção narrativa isto é provavelmente uma aprendizagem extraída não da literatura mas do cinema a percepção clara de que o momento de desenlace de um filme que uma narrativa constrói retrospectivamente tudo aquilo que aconteceu e que de alguma maneira é quase instrumental mas um final feliz raramente engrandece um filme pelo contrário tendo a diluir a força a tensão acumulada não significa isto que em termos de quase em termos de quase manipulação do leitor haja uma opção deliberada por um final infeliz ou por um final mais ou menos problemático apenas para construir a intensidade do texto mas provavelmente essa haver uma aprendizagem derivada do cinema eu tenho mais umas coisas para mas João André eu precisava de colocar uma questão vou falar a partir do texto que leu e a partir daquilo que falou das suas obras e essa questão tem a ver com o exatamente o pitério central do texto falou do documento em branco que não é da maneira como caracterizou o documento em branco é tanto o documento em branco como o espaço vazio do pitério que é um espaço vazio com uma tela em branco do Kandinsky com uma tela em branco portanto é um documento habitado por latências e falou das margens e a minha questão é como é que um documento em branco caracterizado dessa maneira convive com o conceito de margem até que ponto é que até que ponto é que há alguma coisa na margem ou alguma coisa que pode vir porque a margem quando falamos de um documento e falamos da margem pressupomos que há algo que delimita algum corpo de algo que está fora desse corpo e eu não consegui ver como é que a gente consegue deixar o conceito de margem com o conceito de documento em branco que utilizou e transglui isso segunda parte da questão para a sua escrita e para os seus livros até que ponto é que nos seus livros como é que resolve esse jogo entre o texto o documento em branco que vai ser bem inscrito a partir de uma seleção que está latente e que se inscreve nesse documento como é que se dá esse jogo entre esse documento que vai ser bem inscrito e as margens há margens o que é que define as margens o que é que é o limite entre o documento e as margens e este prende-se já agora a última questão do 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 atual porque as margens portanto podem ser as margens laterais como as margens no final e o fim é aquilo é aquilo que põe um termo e o que o Revaldo disse é que parece que não há margens depois desse termo não há nada que possa ser acrescentado depois desse termo portanto como é que se dá na sua escrita um jogo entre o que vai selecionando do muito latente que o habita quer vir à superfície e que se quer inscrever na página do documento e o que não está aí mas está naquilo a que se poderia chamar margens mas que eu não sei como é que como é que a gente as pode pensar talvez o seu testemunho possa ajudar a pensar são várias questões complexas algumas delas não tenho exatamente a resposta mas começar por dizer neste jogo de margens e vamos utilizar a metáfora do rio de margens eleito no plano da escrita eu tenho a percepção muito clara de que um rio corre com muito mais intensidade quando está balizado por margens claras e definidas um rio pelo muito intenso que seja quando chega a uma planície tenta transformar-se num pântano num delta eventualmente com muitos meandros mas eventualmente navegável eventualmente muito aprazível mas com perda de força clara nesse sentido em termos de construção narrativa aquilo que eu faço aquilo que eu tento fazer é um movimento de construindo precisamente o caudal do rio o caudal da narrativa enquadrando-a em margens estreitas agora digamos aquilo que é alguma austeridade formal alguma falta eventualmente de experimentação formal também se prende com este desejo de enquadrar claramente em termos de escrita o que é dito tanto no plano narrativo quanto no plano reflexivo no interior de margens razoavelmente balizadas com a consciência de que se nós delimitarmos claramente o campo digamos tornar-se-á mais habitável ou tornar-se-á mais pelo menos intenso o espaço de leitura o espaço de escrita o espaço de experiência nesse ponto de vista no primeiro momento as margens são aquilo que define a estrutura narrativa dos textos eu quando utilizei o conceito eu sei eu sei eu sei nós iremos agora vamos à segunda dimensão da ideia de margem quer no plano conceptual quer no próprio plano axiológico do ponto de vista dos valores a minha resposta é que as margens não é não correspondem àquilo que está para lá de mas àquilo que está dentro de ou seja a margem de um texto independentemente de haver no plano formal uma delimitação da folha de papel do ecrã ou da tela ou de qualquer suporte a margem verdadeiramente inscreve-se no interior do próprio texto e essas margens são as margens que têm de ser negociadas e que me parece são construídas pelo próprio texto pelas próprias obras ou seja são negociadas e construídas pelas próprias obras tentam em atenção aquilo que é o contexto cultural e aquilo que é o contexto envolvente eu creio que boa parte daquilo que eu escrevo acho que escrevo demais já são demasiados livros provavelmente para aquilo que eu tenho para dizer metade já devia sido suficiente mas eu creio que eu tento eu ia dizer jogar mas não um jogo que trata-se de um exercício sério eu tento também não é antecipar eu ia dizer antecipar mas seria o termo errado eu tento saber aquilo que é o plano de experiência de um qualquer leitor potencial ou seja o que é que o leitor pode diante daquela proposta daquele texto sentir o limite é que eu próprio sinto e essas são as margens ou seja jogar com aquilo que são as experiências potenciais do leitor jogar com aquilo que é estou novamente a utilizar o conceito de jogo porque não encontro outro mas parece-me um conceito algo algo equívoco neste contexto tento efetivamente articular aquilo que são as experiências potenciais do leitor as margens as margens não são aquilo que está do lado lá diante do qual é possível erguer uma barreira ou diante do qual é possível atravessar uma qualquer fronteira as margens são aquilo que constitui o próprio interior do texto que de alguma maneira faz com que ele nunca seja igual a si próprio o processo responde há um texto que eu tinha aqui selecionado deste ensaio a humanidade dos monstros que tem um bocado a ver com esta discussão que é o contexto sobre o capítulo que a sala traz assim alguma literatura e alguma arte conceptual tendem a ceder à tentação coeril de fazer um uso imediato do peso das palavras utilizando as linguagens como se a inscrição de uma dada palavra ou de uma dada imagem implicasse transportar para o trabalho a densidade experiencial e semântica dessa palavra ou dessa imagem não implica e depois o Helder começa a recuar na relação uma certa fetichização conceitual do trabalho sobre a linguagem não sei se estava a pensar especificamente no cossuto ou qualquer coisa assim ou nos poetas concretos a palavra na parede e o Helder vai recuando e a certa altura diz é o lugar que ocupa no interior de um texto que determina o sentido ou o valor de uma palavra sentido e valor são aqui posicionais é o lugar que ocupa no interior de um dado contexto de produção e de recepção que determina o sentido daquilo que é apreendido o contexto não é o plano de fundo neutro da produção ou de recepção é o seu espaço de realização isto tem muito a ver com aquilo que já estávamos a falar também desde o início da especificidade da sua escrita que não é digamos ostensivamente não é uma escrita agora vou dizer isto de outra maneira mas não é uma forma crítica é apenas uma constatação que é o seguinte eu tenho a sensação que o Helder é relativamente indiferente à noção de estilo eu tenho uma certa dificuldade para ver uma noção de estilo operativa naquilo que escrevo e isto não é uma crítica é simplesmente uma constatação é que a sua relação com a escrita desse ponto de vista é muito diferente daquilo que eu diria por exemplo a Maria Velha da Costa lançou sei lá Rui Nunes a gente pula uma página e diz ok é o estilo dele no caso do Helder isto que você chama contexto não sei se é a melhor mão para isso eu tenderia antes a chamar talvez discurso no sentido muito lato talvez focaldiano talvez inspirado em Foucault é alguma coisa que é mais abrangente e é mais a sua preocupação também usou a palavra comunidade ou no texto comunidade criar uma comunidade de discurso e uma comunidade de sentido no qual faz sentido você fazer a proposta de escrita que está a fazer mas essa proposta de escrita não passa necessariamente por essa ideia do estilo do efeito da assinatura o seu efeito da assinatura é de outra ordem era isso que eu queria sugerir logo desde o início quando falei daqueles efeitos relativamente menores que depois a dedicou não sei o que é que acha eu não sei se é um estilo que seja reconhecido do ponto de vista temático se nós somarmos aquelas que são as opções digamos estritamente estilísticas no plano formal é um conjunto de estruturas narrativas e é um conjunto de opções de escrita eu acho que isso é que é digamos assim usando com todas as reservas o seu estilo ou a sua marca ou a sua assinatura eu acho que isso é que esse crescendo e essa proposta que faz como eu dizia que essa atora do leitor sente-se quase submerso naquilo que está a propor eu acho que eu sempre parava um bocado mas calma lá vou beber um copo de água e depois volto é qualquer coisa desse estilo mas era isso que eu queria sugerir não é uma coisa digamos ostensiva no sentido que a gente possa dizer pega numa página e diz pronto ok isto é o Helder Gomes a gente pega numa página do Alonçolo e reconhece logo aquelas trações e aquilo você não tem a ver com essa concepção da escrita não é? é uma coisa diferente era isso que eu queria sim que eu queria enfatizar não é? era esse ponto não sei se alguém quer eu gostava assim de estas conversas que eu estou aí com um ponto que eu queria a ideia de que o convidado partilhasse a sua experiência e também não me permitem perguntar o que é que gostaria de nos dizer que não tivesse sido perguntado sobre a sua experiência a minha experiência de escrita papel ao maço já disse mas já falei de papel ao maço não sei não sei eu sou muito ingênuo não é? não é objetivamente o que significa que de facto eu eu encantamento tento fazer aquilo que é aquilo que é o melhor e aquilo que é o melhor é sempre aquilo que eu sou capaz de fazer melhor o que significa um trabalho efetivo de escrita de reescrita de revisão de... faz muita revisão de revisão de revisão ou seja com a sensação minha interior de que de que é um privilégio escrever de que é um privilégio publicar é um privilégio de eventualmente ser lido ainda que depois vá além de poucas pessoas e que isso implica obrigações implica obrigações no plano da dedicação implica obrigações no plano daquilo que se apresenta ao público e à comunidade como proposta de experiência e de que e de que o tempo das pessoas é um tempo valioso e que nós temos de merecer é só isso eu tenho aqui mais um tópico inevitável que é o tópico da violência sim e o privilégio de escrever o que quer dizer a palavra privilégio o que quer dizer a palavra escrever é a escrita essa escrita que estamos a falar aqui em que sentido é que realizamos um privilégio privilégio no sentido mais imediato e no sentido mais comum de uma uma experiência de natureza excepcional assumo que objetivamente todos podemos escrever objetivamente todos podemos propor à comunidade mais 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 próxima ou mais afestada aquilo que nós escrevemos e fazemos sempre as nossas palavras quaisquer que elas sejam são sempre dirigidas aos outros o privilégio é neste caso a sensação de que é uma é um direito conquistado mas é um direito de exceção esta capacidade de esta capacidade este este trabalho este este esforço de de fazer parte de uma comunidade de quem de quem trabalha as palavras e de quem as põe em comum com uma comunidade mais alargada de leitores é um privilégio que implica naturalmente obrigações mas de um ponto de vista não estou a ser altruista dizendo que estas obrigações são obrigações para a boa comunidade não as obrigações são antes mais para comigo mesmo em termos de exigência sabendo que esta exigência supostamente pode ser transposta para um plano mais alargado no que diz respeito à própria comunidade de leitores que pode ou não pode pode ou não pode acontecer não mais não sei se cabe no mesmo plano os textos são sempre gradativos não é? a densidade o sentido o valor e o texto que vale para o espaço familiar pode já não ser significante ou significativo para um espaço um pouco mais alargado à medida que vamos alargando o espaço e o contexto e os estados ou as condições do discurso a significação ou o sentido do próprio texto vai-se eventualmente vai-se eventualmente ser colocado à prova e desse ponto de vista o privilégio é simultaneamente o movimento de estar no ponto de partida e ter consciência da obrigação de que o movimento de alargamento do público potencial de um texto pode não significar a perda de força do próprio texto faz-me muito lembrar de que está a dizer que tem-se constante que é esta relação entre os destinatários do público que é os seus grupos e o próprio Weller e já chamar-lhe destinatário já não está bem porque realmente para os textos literários não há próprio destinatário que não matam um minuto até um taxe para um amigo de jornal tenho-me estado a lembrar de uma coisa que eu vi uma vez o Manuel António Pina a dizer e que no fronte da Santa que eu não entretive ele dizia para quem escreve escreve para os outros ou seja escreve para o meu próprio eu acho que o Weller tem que estar a dizer que o presidente é e é muito sim creio que sim objetivamente semos claros estes livros sãoidos por poucas pessoas se nós quisermos no plano não estou exatamente a lamentar estou a constatar pelo que a ideia de que se escreve para um público potencialmente ilimitado é uma ficção uma ficção escreve-se para poucas pessoas os textos são poucos lidos são poucos lidos naturalmente as pessoas têm mais que fazer do que ver os meus livros há muitos livros para serem lidos e é sempre uma espécie de de trabalho de conquista mas isso é preciso merecer é claro deixamos lá desta imagina que toda a gente seja capaz toda a gente que escreve seja capaz potencialmente de escrever com outra coisa muito fácil com essa do fácil não é nada fácil não é nada fácil porque eu estava a ouvir essa expressão o privilégio de escrever não parece assim muito feliz se quer dizer que tem o privilégio tem tempo para estar vários dias meses a escrever um livro e outras pessoas com outras profissões poderão não ter eu compreendo de resto quer dizer e também tem a ver com o destinatário quando leio os seus livros o que me ocorre sempre é aquela formulação do Deleuze a partir do Kafka na leitura dele os seus livros são para aquilo que a Deleuze chamaria um povo por vir um povo por vir esse povo que virá como eu acho que a grande literatura é sempre é uma destinação para um povo por vir e a razão fundamental para mim isso funciona nos seus livros é que eu tenho uma certa dificuldade em usar a palavra privilégios ou outra que me parece mais interessante que é a exigência porque os seus livros comportam com eles uma grande exigência da sua parte e de resto são livros impensáveis fora da modernidade num sentido muito técnico fora até do aparato jurídico que a modernidade produziu para a literatura e que permite que os escritores digam certas coisas que fora desse aparato jurídico podem ser muito mal entendidas não é? os seus livros têm muito a ver com isso com o aparato jurídico que permite Nabokov escrever Lolita por exemplo que permite a obra de Kafka que permite coisas bastante radicais e extremas e nesse sentido eu de facto percebo a ideia do privilégio mas ao mesmo tempo quando eu leio os seus livros eu percebo que há uma espécie de descida dentro de si mesmo tão profunda e exigente que eu acho que isso tem impacto em todos os leitores eu posso gostar mais ou menos dos livros mas eu não posso deixar de admirar a pessoa que tem a coragem de se virar do avesso e mostrar coisas que nós muitas vezes na nossa vida cotidiana preferimos deixar escondidas não é? e eu acho que isso é realmente a marca da literatura moderna se quer dizer a marca da literatura moderna e para isso é que como eu disse se criou todo esse aparato jurídico que permite aquilo que nós chamamos liberdade da expressão permite a constituição da figura do autor e tudo isso não é? que se isso é suspendido ou se isso entra em crise de facto há toda uma ideia da literatura moderna que não funciona que deixa de funcionar e de facto a questão do fácil aqui não entra porque a sua literatura não é fácil não é fácil no sentido do leitor não é fácil no sentido em que é muito exigente do ponto de vista ético e moral não é? há coisas como você lê nos seus livros que de facto mexem connosco profundamente não é? e nesse sentido é uma literatura rara acho não é? é uma literatura rara era isso era isso e de facto o que me ocorre é a expressão do Deleuze é um povo por vir e nesse sentido não interessa se têm 15, 100, 200 leitores não é? é uma aposta é uma aposta e uma proposta bastante radical e nesse sentido e para terminar a minha parte eu tinha só aqui uma coisa para ler deste livro impunidade sobre a questão da lei e a questão da violência é um breve excerto da conversa quando ela volta a Córdoba para falar com Maria de Alisa e há aqui uma reflexão de facto tremendo com frases como o poder é sempre proporcional ao mal que produz mas depois torna-se mais interessante quando se diz de resto prosseguiu ninguém está inocente em nenhum dos lados da lei disse que não andava à procura de uma explicação haveria quem soubesse porquê ele não se perguntava produzia, comprava vendia lamentava apenas o tempo perdido não aquilo que aconteceram mas aquilo que não chegaram a acontecer isso que nem trabalho nem memória poderiam recuperar mas ele próprio não era inocente sabia-se parte do processo não era inocente nem ficaria impune a civilização é a lei culpa e punição a impunidade gera sempre violência eu gosto mais da primeira parte a segunda parte já me parece mais frouxo a impunidade gera sempre violência mas a civilização é a lei culpa e punição violência por violência ele preferia a da lei não que fosse melhor apenas mais previsível sabia-se sempre com o que contar esperei que se calasse é a impunidade da lei que gera a violência bom, isso é um bocado o venturo ao falar mas depois continua e mais à frente olhou para mim com um sorriso disse que Lisa teria reagido com a mesma candura não supunha que fôssemos tão parecidos só não sabia se o fazíamos por convicção se para tentarmos desculpar-nos seria convicção ou estaríamos apenas à procura de uma desculpa confiando nisso e supondo-nos cínicos mas o cinismo como a dúvida é uma forma de ignorância só se duvida daquilo que não se conhece o suficiente para poder saber para poder no mínimo acreditar não éramos disso suficientemente judeus talvez nem sequer suficientemente cristãos demasiado bárbaros para podermos ser ensinados não há nenhuma lei que seja punível a lei é a própria possibilidade de punir não é reversível talvez pudesse falar um bocadinho disto a ideia de que a civilização é a lei é culpa e punição que num certo sentido também tem algo de freudiano que a civilização é o super ego é sempre alguma coisa repressiva mas também parece ver aqui em muitos livros seus uns ecos do pensamento do René Girard sobre o sacrifício sobre a sociedade dentro de uma lógica dessas que é uma lógica um tanto trágica digamos assim enfim não sei bom primeiro não significa que eu assumisse com minhas aquelas palavras na verdade trata-se de construir uma personagem de alguém razoavelmente cru razoavelmente na verdade judeu se nós quisermos paradoxalmente apesar de alguns de tal mas a ideia de que a civilização é a lei e a punição sim é inteiramente judaica sim é inteiramente judaica sim repare sem dúvida eu não tenho a certeza de que subscrevesse aquilo que está ali escrito a minha convicção é que se nós quisermos é que a liberdade é sempre função da lei de facto é a possibilidade de que nós tomemos como comum determinadas formas de organização social que permite o próprio exercício da liberdade individual nesse sentido seria igualmente legítimo afirmar que de facto a lei é liberdade não existe liberdade sem lei de maneira nenhuma eu partilho qualquer mitologia do bom selvagem ou de um paraíso perdido das sociedades pré-neolíticas eventualmente aquilo que nós fomos assistindo foi que à medida que as sociedades se tornaram mais complexas aumentava também a desigualdade aumentavam também os instrumentos de repressão aumentavam também os instrumentos de manipulação do pensamento da crença etc mas isso não significa que a solução seja um regresso a qualquer modelo pré-neolítico ou pré-sociedades complexas significa que a única solução está à frente de assumir a complexidade das sociedades contemporâneas e de assumir que a única forma de interagirmos com liberdade no interior da complexidade e da proliferação das diferentes formas de diferença é precisamente a confiança numa lei que é sempre uma lei da comunidade e nunca é isto viver à comunidade nunca pode haver um outro que dita lei e cuja voz seja questionável seja o outro da igreja ou seja o outro de qualquer forma que se arroga de qualquer figura que se arroga de um poder e a questão da violência a violência provavelmente é sacrificial sim provavelmente a violência assume aqui uma dimensão ritual apesar de tudo eu tenho a violência que vai emergir nos livros provavelmente de forma menos explícita à medida que os livros vão avançando é sempre uma violência que eu tento não seja gratuita não está ali apenas para procurar produzir intensidade pela intensidade ou chocar por chocar mas que seja de alguma maneira ritualizada e o ritual é parte da construção do próprio sentido da comunidade não sei eu vim agora no México e posso ratificar isto todas as sociedades pré-colombianas o ritual e a violência com uma função social muito clara bom eu não sei se mais alguém quer fazer uma pergunta já estamos aqui há bastante tempo se calhar já chegámos ao final do nosso tempo não é? então acho que queria agradecer primeiro à organização deste evento destas conversas que é mais uma forma de assinalar uma coisa que não deve ser banalizada que são os 50 anos da revolução portuguesa não é? é uma coisa que deve ser festejada embora num contexto em que todos os dias a gente tem notícias que nos dão o desejo de reservar um apartamento em Marte dado a notícias que nos vão chegando todos os dias de todo o lado não é? mas portanto isto é a primeira coisa queria assinalar isso estas conversas destinam-se também a assinalar essa grande data que são os 50 anos da revolução de 1974 depois queria agradecer a presença de toda a gente que veio hoje aqui para esta conversa para ouvir o Hélder Gomes Hélder Gomes Cancela H.A.G. Cancela que na minha opinião é de facto um dos grandes escritores um dos grandes ficcionistas portugueses das últimas duas décadas e merece a leitura a Lídia concorda não é? e merece ser lido e meditado com toda a atenção muito obrigado pela disponibilidade muito obrigado a toda a gente Aplausos 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 Aplausos